Os 17 vereadores eleitos para a próxima legislatura em Bauru são Dos 17 eleitos, apenas 4 nunca passaram pela Câmara como vereador titular Doutor Raul, Doutora Thelma Gobi, Marquinho da Diversidade e Fábio Manfrinato Manfrinato, inclusive, foi o vereador mais votado, com 7.939 votos Outros dois já passaram pela Câmara em outros mandatos, Lima Júnior e Faria Neto Dos vereadores da atual legislatura, quatro não se reelegeram Batata, Giba, José Roberto Segala e Pastor Luiz Obrigado por assistir! Obrigado.